Agora eu estou aqui para dar uma batata Começando a fazer Você fez o escudeiro Que ele causa 200 de dano E o seu E o seu ataque Dá 2 É, vocês viram E O Bip pode usar o seu Escudo de espessão Para sobreparar onde vou Destruir Destruir Com grandes poderes Com grandes responsabilidades Sem você Fica tipo Escudo de espessão Já que o Bip ficou Sem proteção O que vocês estão vendo ali Aqui Está 100% Desprotegido Então Você vai ter que ficar em uma moita Ou É Ou protegido pelos seus Aliados E aí Vamos ver aqui Quantos Quanto de dano dá Só um Laser Que ele solta Que ele solta 7 Aí Vamos ver quantos Ele precisa Que já que a gente ganhou um É 2 3 4 5 6 6 7 8 8 8 Ele precisa só de 8 Para carregar o seu super E É É Deixa eu ver O que tem Ele tem Um estilo de Atirar É Diferente Então deixa eu ver se eu consigo Ele tem que fazer aqui E É É Só isso mesmo É Tudo De Para você É Exploderando aqui É Com Os seus 3 Tiros Acertados É Em um Único brau Ele acertando Todos Só precisa de 3 Para recarregar Isso 2 2 2 2 Ali está falando Dano por segundo 0 0 Aí a gente Calma Deixa eu tirar ele 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 5 5 4 5 6 6 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 12 10 12 11 12 14 14 15 15 15 15 16 18